Bom dia! Hoje é terça-feira e eu tô limpando o chão. Tô naquela negócio de faxina de Natal, né? Eu quero limpar o chão porque olha só como é que tá o rejunte aqui de casa. Tá escuro. Eu não comprei nenhum produto específico pra limpar o rejunte. Eu tô tentando limpar com água e sabão, mas eu não sei se vai dar certo. Talvez seja o esforço perdido, porque eu não sei se água e sabão só vai limpar. Tô esfregando com água e sabão, então eu tô esfregando com uma vassoura, né? Não é realmente o certo, mas é que eu tô agoniada. Tava agoniada, agoniada, assim. Aí eu não tive como sair pra comprar nada porque eu tô sem carro nem nada. Eu não tenho nada aqui perto pra comprar, assim, pra limpar o rejunte. Então, tentar fazer assim, dessa forma, um ver se vai dar certo. Be myself with you, kiss me now, I insist. Make me cures, just take me now, I'm hopeless to resist. Can't be so invested in this thing, it's more than just a thing. It's more than just a thing. It's more than just a thing. I can't hope that it is more than just a thing. Olha só isso, gente Parece neve Literalmente lavei a cozinha, né? Tô lavando Falta agora passar nas paredes também Eu também quero limpar as paredes E eu quero ver como é que eu vou tirar essa espuma daqui agora Que eu não faço ideia Porque eu nunca limpei a cozinha assim Um produto muito bom lá da Ecoville Que é limpar piso Ele deixa o rejunte bem branquinho Bem limpinho E a minha irmã me indicou um que ela usou ontem Que ela comprou lá na Kimidrol Que é limpar rejunte Ela disse que aquele também Deixa o rejunte bem limpinho Assim, desse jeito aqui, sem sabão É a primeira vez que eu tô limpando Dá mais trabalho? Mas creio que o resultado seja parecido, né? Pronto, gente, terminei Ó, não ficou bem, bem branquinho Mas tá limpo, né? Pelo menos tá limpo A espuma eu tirei com... Primeiro eu tirei com rodo Ó, tô toda vermelha Primeiro eu tirei com rodo E depois eu tirei com sequito Deu certinho, ó Deu maior trabalhão Tô bem cansada Ela é linda É, ela é linda Já tô subindo com a esponja Porque o Gabriel tá falando Que a Helena andou aprontando lá em cima Com batom vermelho É certinho Tá toda vermelho Ai, Jesus amado Ai, Helena Tu quer matar a mãe do coração, Helena? Não Por que que tu faz um negócio desse, então? Com ruim pra sair ainda? A criança Ela tinha pedacinho que da mãe Ela limpou o seu inteiro a casa Ela puxou a pedacinha Ai, meu Deus A parede vai ficar rosa agora Então, como eu tava até agora Esfregando o chão Passou do meio-dia Eu não fiz comida Nada Pedi pra Rafa lá na padaria Comprar um lanchinho pra gente, né? Dia de faxina, assim Ou eu faço uma coisa bem simples pra comer Ou eu peço o lanche Porque... É mais difícil Ai, eu queria fazer faxina lá em cima também Queria esfregar um piso lá em cima Mas isso eu vou deixar pra amanhã É, a Helena tá lá lavando a mão ainda É que ela tá cheia de batom Na mão Na boca Tudo Ai, vamos ver o que a Rafa comprou aqui Pedi pra ela comprar alguma coisa de palmito Oi? Eu vou tirar o celular, irmão Ah, tu vai me entregar o celular? É, gente Quem exame isso Ninguém mais o que falar Em quantas matérias, filha? Não, isso aí já é muito triste Tá Olha aqui, minha filha Tu... Não é porque deve ser uma reprova, tá, gente? Foi aprovado não é legal Não, não é legal Reprovar não é legal Tem que se esforçar Meu Deus do céu Deixa que dar o exame, irmão É, comer, ó Tu comprou o que que pra eles? Coxinha? Duas coxinhas grandes Olha, Helena Daí é o doce pra ele Eu que cochona E tem uma que é pra mim Helena, peraí Pega um pratinho, olha aí Senta ali na mesa pra comer, filha Pega um pratinho pra Helena E pra mim, tu comprou o que? Dois de palmito Hum, risada de palmito Que eu adoro Imita a Rafa Hum, o que? Imita a Rafa Não Imita a Rafa, assim, ó E eu? Imita a Rafa Na boca de batom, mãe Depois do Gabriel é você que vai tomar banho, Helena O que que tu tava cantando? Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Se eu vou ficar comigo Porque 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 Eu sei Faz bastante espuma E tu quer tomar banho também? Tá na hora, né? Tu também tá na hora de tomar banho já Pode ser? Mas hoje não dá, né? Não Não Hã? Vamos tomar banho? Vem Vamos tomar banho, Thor Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos Tomar banho? Não Colher uma roupinha pra eles Daqui a pouco a gente vai Daqui a pouco Não Mais uma noitinha A gente vai sair pra olhar a decoração de Natal Uhum Chegou a época de decoração de Natal Acho tão maravilhosa essa época de Natal Ah, porque o Dan vai pegar o carro E a gente vai dar, vai aproveitar já pra sair Porque ele vai vir Ele vai deixar a moto no trabalho dele Ele vai a pé do trabalho dele Até a concessionária Vai pegar o carro Aí ele vai vir pra cá Vai buscar a gente Daí a gente vai lá pro centro pra ele poder pegar a moto Pra poder ir pro trabalho amanhã, né? Então a gente vai ter que dar essa volta Hoje por causa disso Mas graças a Deus que a gente vai pegar esse carro Porque Já vai fazer mais de uma semana que as crianças estão sem ir pra escola Porque não tinha como levar eles pra escola E eu precisava ir na farmácia comprar meu remédio também E eu não tinha como ir na farmácia Porque estávamos confinados em casa Desde quinta-feira passada E hoje é terça Então Ai, graças a Deus que deu tudo certo Vou escolher Não, deixa que a mãe escolhe tua roupa, tá? Eu escolho Não, a mamãe escolhe Tu é muito brega, Gabriel Tu é muito brega, Gabriel Não Tá, tu vai escolher essa que está aqui em cima da tua cama, tá? Não Sim Quinta-feira de roupa, eu vou escolher Não, então eu vou colocar duas opções aqui pra você Aí você pode escolher entre essas duas Pode ser? Tá Gabriel tinha três bermudinhas que ele podia escolher Que eu coloquei, né? De opção Ele escolheu essa jeans E essa blusa aí tá boa, né, Gabriel? E pra Helena eu peguei esse vestidinho aqui Que eu acho tão lindo ele E tem que aproveitar porque ele tá na continha Daqui a pouco não serve mais Então ela vai ter que usar bastante Depois Coloca o lacinho Tá A mãe vai colocar o lacinho E vai fazer um penteadinho bem bonito, tá? Aqui assim e dos dois lados Tá É O penteado preferido, né? Em dois lados Penteado preferido dela, gente Vocês vão ver como é que é o penteado dela preferido E colocar os dois nessa, assim Em uma tanchinha amarrada Junto com um rabicó E é isso que eu quero Um rabicó amarrado em uma tansa Dos dois lados Uma tansa E aquilo amarrado pra frente Dos dois lados Dos dois lados Na tansa Fala tansa 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 Fala bem rápido Tansa Tansa Isso Ai, que estilota Que estilota Que estilota Ai, que estilota Eu acho que Tem o outro na frente Na frente? Igual O outro Tem que ser igual, né? O outro na frente Igual da tarde Ai, que linda Que princesa Mais estilosa Olha o penteado dela Abaixa teu cabelo Abaixa assim a cabeça pra mostrar Ai, que linda Um vestido também Muito lindo Eu acho lindo esse vestido Ela tem que aproveitar pra usar, né? Tá na continha Gente Que calorão O Duda acabou de chegar Tô curiosa pra ela ver o carro Porque eu vi só aquele dia Que a gente foi escolher, né? E eu não vi depois O meu apelido É o meu pito Nosso carro ficou menor agora E ficou pequeno? Ficou pequeno Mas cabe É Tem que comprar Um buster igual aquele dali, ó Aquele de lá é menor Do que esse daqui Mãe Mãe E daí Não precisa de coberta, Gabriela Mãe Agora vai tá Não precisa levar coberta Agora vai tá Pro carro andar Muito 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 Rápido Por quê? Porque o carro É pequeno Agora vai mais rápido Como é que tá aí pra vocês Como de apertado É E tá confortável Tá confortável? E tá confortável A gente colocar a cadeirinha A cadeirinha dela tá tão alta Amor Que a da Helena nem precisava Acho que de cadeirinha O cinto tá lá em cima Eu vou testar depois Acho que logo eles nem precisam mais Do acento O buster Esse buster dela ali Na verdade não é um buster O dela é uma cadeirinha Que a gente desmontou E ficou um buster O que eu mais achei mais legal Foi o teto Mas é igual Que a gente tinha Antes Dá pra diminuir Não é igual E aqui Tem que comprar Esse melhor botão Não O nosso era um pouco melhor O maior motivo da gente Ter trocado de carro É porque aquele carro Tava gastando demais O carro grande daquele Tava gastando muita gasolina E a gente É só pra andar aqui dentro da cidade Oi filha, fala Eu gostei desse carro Gostou? Até eu É muito legal Eu gosto de carro pequeno Tu gosta de carro pequeno? Pra sair mais rápido Ah, carro pequeno é melhor E esse daqui Ele é bem mais econômico Então acho que o maior motivo Foi a economia mesmo Aquele carro era ótimo Tinha bastante espaço Cabia bastante coisa E... Mas a gente não tinha mais necessidade De ter um carro tão grande As crianças já estão ocupando menos espaço É a policial de cavalo Rafaela de vez em nunca anda com a gente I see you wherever I go And you don't even know You are the stranger in the corner On the second floor You're the girl next door The girl next door The stranger in the corner On the second floor You're the girl next door I know you're miles away from... I know you're miles away from...